Olívia com a palavra. Olá, gente! Vamos responder mais umas perguntinhas? Vem com a gente! Bom, o que foi feito no meu primeiro mandato de deputado estadual? Nós fizemos muita coisa. Nosso mandato é um mandato muito dinâmico. Fizemos 13 audiências públicas itinerantes, com vereadores, com as prefeituras, para que os municípios também façam ações concretas de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu sou autora da lei Moa do Catendê, que é uma lei da salvaguarda da capoeira, a partir da relação do nosso mandato com os diversos grupos de capoeira no nosso estado. Eu sou também relatora do projeto Bolsa Presença, tem um impacto enorme na educação. Esse projeto foi criado pelo governo do estado da Bahia, governador Rui Costa, e foi uma ideia do secretário Jerônimo Rodrigues. Na pandemia foi bem difícil, porque com esse Voldemort na presidência da República, a gente teve que trabalhar pela Bahia e por ele também. Para ajudar o governo do estado, o nosso mandato fez a doação de quase 2 milhões em emenda parlamentar para o combate à pandemia. O mais importante é salvar vidas. Olha, gente, foi muito trabalho e continua sendo. Um beijo e até a próxima.